Imagina que você é um doutor muito ocupado ali no seu hospital, entendeu? Do nada, arrancaram o teu braço, mano, mas você precisa continuar trabalhando, né, mano? A gente vai mais ou menos enfrentar como seria essa situação aqui no Surgeon Simulator, mano. O jogo onde você controla a mão com o controle, ó. Ó, 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 ó que... Rapaz, melhor que Mario Kart, pega! Falando nisso, meu controle, ó, tá zoado, mano, tá vendo aqui, ó? Quebrei aqui, não é que eu quebrei aqui, saiu, bagulho. Agora tá daqui, ó. Ó lá, ó. Aí, só que quando eu coloco no controle, ele fica girando, né? Fica mal ruim pra controlar, ó. Foca, câmera, foca. Não focou. Ah, focou sim, ó. Da hora, minha câmera foca atrás, na frente, foca... Vamos lá, rapaziada, eu espero que essa música aqui não dê copyright, entendeu? Se dê copyright, eu aviso na edição depois, né? Na edição! Ô, edição boa, vamos lá. Operations aqui. Mano, eu tentei jogar o primeiro nível em live dessa bagaça aqui. Me ferrei, mas me ferrei bonito. O que a gente tem que fazer aqui? Não sei, o primeiro dia, né, de cirurgião, chegou hoje e tal, os caras já te ligam ali. Ô, então, mano, primeiro dia aqui, né? Primeiro dia aqui, irmão, como é que vai ser a parada? Então, você vai fazer um transplante de coração. Aí você fica, tipo... Partiu! Você aqui com sua única mãozinha, né, mano? Porque seu outro braço, você vai saber onde está seu outro braço, mano. Vai saber onde você perdeu seu outro braço. Vamos aqui, então. Ué. A operação não tá indo. Por que que não tá indo a operação, meu Deus? Ah, beginning operation. É aqui, rapaziada, pelo amor de Deus. Gostei da tela de load, que é um saco de sans. Eita, rapaz! Como é que é o nome do cara? É Bob. Bobão? Como é que você tá, meu querido? Um carinho no paciente pra começar a cirurgia, entendeu? Bob, não entre em pânico. Apenas repita comigo. Pai nosso! Vambora, Bob. Confia no pai que o inimigo cai. Deixa eu ver aqui, ó. Primeiro a gente tem que pegar aqui, né? Pra... Opa. Vamos subir a mãozinha. Subir a mãozinha. Vamos pegar aqui, né? Não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá afobado. Isso, meu querido. Ixi, espero que a monetização continue aqui no vídeo, cara. Pelo amor de Deus, hein, mano? Tem que pagar os editores. Deixa eu ver. Pô, se eu desligar aqui? Se eu desligar aqui, morre? Eu nunca vou fazer isso, né? Será que morre se desligar aqui? Acho que não, né? O jogo não deve ter como fazer isso. É porque aí a cirurgia ia meio que acabar, né? Não ia mais ter cirurgia. Infelizmente, o paciente não resistiu. Tá bom, vamos lá. Esse aqui deve ser o meu lanche que eu pedi hoje, né? Vamos ver. Ah, não. O coração. Ih, meu relógio. Ih, rapaz. Meu relógio já foi pra vala. Solta! Isso. Tá bom, tá bom. É... Ih, meu pai do céu. Tem que furar. O que tem que fazer aqui? Deixa eu pegar aqui, ó. Pegou? Não. Eu não sei pegar as coisas. Eu tenho uma mão só, velho. Tem que controlar uma mão com duas mãos. Você tá entendendo isso? Pega! Pega! Uh! Rapaz, é muito ninja dos médicos, truta! Agora, ó. Calma. Só. Rapidamente aqui, ó. Vamos furar. É que tem que furar o osso, né, mano? Pra... Ixi! Calma. Mas não tá indo. Por que que... Vamos, rapaz. Tem que furar. Tem que furar. Tem que furar de verdade. Isso. Muito bom. Ih, já tá perdendo um milímetro de sangue por segundo. Calma. Eu não sei nem se eu tô fazendo certo. Família! Calma. Estabiliza. Isso. Com muita calma. Qualquer coisa, a gente tem mais sangue. Ele quer ver a bolsinha de sangue que tem? A gente lança o sanguinho pra ele. Tá bom, tá bom. Agora, agora com muita calma, ó. Deixa eu pra cá. Deixa... Isso! Com graciosidade. Pegou os ossos aqui, ó. Do ofício. Pega os ossos do mano. Não pegou nada, mano. Eu tenho como é que... Eu tenho que tirar o coração do rapaz? Nossa, mas aí é complicado, né? Eu tenho que primeiro pegar o coração. Deixa eu pegar aqui o martelão. Martelão aqui, ó. Opa. Saca. Pega. Amarretada. Ui! Ui! Ih, tá perdendo sangue, hein? Calma, truta. O pai é profissional. Relaxa. O pai é profissional. Aqui no consultório Dragon, sua saúde é o mais importante, entendeu? Só que primeiro eu vou ter que meio que acabar aqui com suas costelas. Você só me perdoa, tá? Realmente aqui é um caso complicado. Nossa, isso aqui vai ficar enchendo o saco o jogo todo, mano. Meu Deus! Sai daqui! Vai ficar, vai ficar aí mesmo. Vai cair. Vai ficar ali. Quero nem saber. Agora, com muita delicadeza, mano, a gente tem que meio que conseguir pegar o coração do cara, né? Pelo que eu... Eu entendi que é isso, né? Tem que pegar o coração ali do, 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 do mano. Nossa, mais um transplante de coração logo na primeira cirurgia. Peraí, peraí, peraí. Sobe, mãozinha. Sobe. Meu Deus, ficou preso ali no osso. Vamos analisar aqui o paciente, mano. Tem que quebrar mais osso. Desce aqui a... A furadeira na mão do pai. E agora eu vou brincar de... De engenheiro, mano. Ou seja lá o cara que for usar. Meu Deus, tá furando tudo. Não, não é assim não, meu Deus. Não, 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 não. Calma aí, tá perdendo muito sangue. Calma, 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 calma. Sai daqui. Nossa, vamos pegar. Mano, eu espero que isso aqui seja algum remédio. Nossa, censura a palavra. Toma. Aplica no oponente, aplica. Isso. Funcionou. Vocês viram que funcionou ali. Nossa, e agora pra fazer a cirurgia? Ave Maria. Vamos usar esse aqui. Esse aqui é melhor. Pega. Tá dentro do outro coração, mano. Calma. Calma. Isso. Muita calma agora, ó. Vamos descendo aqui. Muita calma, muita calma. Isso, rapaz. Perfeito. Cuidado. Nossa, mas aí eu tô perdendo tudo aqui, mano. Tudo. Eu vou ser demitido no meu primeiro dia, mano. Eu não posso. Aqui. Arranca o osso. Arranca o osso. Arranca o osso. Arranca o osso. O cara desse não consegue. Tira, 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 tira. Não, não, não. Calma, mano. Nossa, o meu braço nem sobe mais, mano. Solta. Solta, truta. Você vai se machucar. Mano, eu quero saber. E se eu pegar o coração aqui, ó. Jogar ali, não vai, né? Não vai, rapaz. A vida é dura mesmo. Mano, é que eu não entendi bem, entendeu? Cadê? Me dá o coração aqui do rapaz. Manda pra cá aqui pra mim, isso. Tem que quebrar todos os ossos mesmo. E como é que eu... Não, não dá pra continuar assim, não, mano. Ah, pelo amor de Deus. Dá um restart aí, cara. Que isso, mano. O cara fica... Fica mó nóia no meio da cirurgia. Que doutor é esse, mano? Opa. Bob, tudo bem, meu querido? Seguinte, primeira cirurgia não deu muito certo. A gente vai tentar aqui realizar o procedimento de novo, entendeu? A gente conseguiu aqui refazer seu sistema. Né? De graça a Deus. Porque aqui, ó. O plano é particular, meu filho. Se fosse SUS... Ah, meu querido. Se fosse SUS... Tava na fila até agora. Vamos aqui, então. Continuando. Pega aqui o... Mano, o que eu entendi é que o martelo, ele vai ser o melhor nessa situação aqui, mano. Pelo que eu entendi, entendeu? Então vamos lá. Começou. Começou. Vai no ossinho. Vai no ossinho. Vai indo no osso. No osso, isso. Com muita calma. Com muita calma. Nossa, mas tá perdendo sangue porque eu tô batendo no osso, mano. Não faz muito sentido, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente não contesta muito. A gente só aceita. Isso. Vamos aqui, ó. Costela por costela. Costela por costela, nós vai, entendeu? E essa música aqui? Será que vai dar copyright, mano? Agora a gente vai aqui, ó. Só na quebradeira, só na quebradeira. Só na quebradeira. Isso, boa. Quebrou, quebrou, quebrou ali. Maravilha. Quebra aqui também. Quebrou ali, já boa, rapaz. Mas não, transplante de coração, né? Eu preciso da área completa, entendeu? Você não tá entendendo como é que é. Ai, mas como é que o cara vai viver sem a... O tórax? Irmão. Tórax. Se eu pudesse, eu vivia sem tórax, pô. Tá tranquilo. Paciente. Ó. Ó, ó, ó. Nossa, o Dr. JP Dragon é... Ih, rapaz. Já era. Uma vida cheia dessas, né? Agora, meus amigos. A gente vai ter que... Nossa. Muita calma. Com muita calma no coração. Vamos pegando aqui, ó. Joga pra lá, meu filho. Dá pra ver o coração ali. Vocês estão vendo o coração? Vocês estão vendo o coração? Porque eu vejo o coração. Como é que tem que tirar essa sujeira aqui, ó. Sujeira, né? O osso do cara. Tá, agora eu tenho que cortar esse fio aqui, ó. Vocês estão vendo aqui esse fio aqui, ó. Esse fio rosa aqui, ó. Que é o fio do quê? É o fio do sistema... Não. Estômago. Ih, esse estômago. Rapaz, não precisa comer, né? Se... Se morrer, não vai comer. Então, a gente vai pensar o melhor pro paciente. Vamos pegar aqui, ó. Muita calma. Agora, ó. Tem que ser cirúrgico, entendeu? Calma, calma, calma. Comenta calma, comenta calma. Cortou, 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 família. É isso, rapaz. Deixa aqui, ó. Graciosamente. Graciosamente como um cisne, entendeu? Agora... Ista, rapaz. Calma aí, calma aí. Que eu tô... Tendo uma massagenzinha aqui no pulmão, entendeu? Só uma massagenzinha aqui na moral. Não, pega aí, pega aí, cara. O estômago do cara. Sem nojo. Vai sem nojo. Vai sem nojo. Pô, mas aí não ajuda, né? Dá licença aí, dá licença aí. Pega o estômago. Pega o estômago. Pega o estômago. Eu acho que é o estômago, mano. O que é isso aqui vermelho? Isso aqui vermelho. Isso aqui é importante? Não parece ser muito importante, entendeu? Então... A gente vai... Tá arrancando... Isso, mano. Exatamente. Agora a gente... Deixa pra cá. Deixa aqui. Ó, o paciente tá perdendo um pouco de sangue. Agora vamos tentar não nos agulhar, né? E usar aqui a seringa verde. Consegui pegar? Consegui pegar a seringa? Não, pega a seringa, meu amigo. Sem se agulhar. Sem se agulhar. Sem se agulhar. Por favor, por favor. Isso, pegou? Não, não, não. Isso, pegou a seringa. Ixi, a caneca veio junto. Faz parte, né, mano? Todo paciente que se preze. Isso, boa. Cuidado. Deixa aqui, deixa aqui. O cafezinho a gente toma depois o cafezinho. Sass! Boa. Vixe, mano. Agora tem que puxar mesmo. Tem que puxar de verdade. Ixi, o pulmão também vem? O pulmão vem? Vem, pulmão. O pulmão vem também. A gente deixa aqui, ó. Junto com a reserva dos outros órgãos. Ui, rapaz. Que educativo, hein? Quem precisa cursar biologia quando se tem Surgeon Simulator? Puxa o outro pulmão, rapaz. Nossa, que delícia. Olha. Ih, fica aí. Não vai perder o pulmão do cara não, pelo amor de Deus, mano. Isso. Agora, ó. Com muito cuidado. Com muito cuidado. Pega, pega, mano. Pega o estômago, seja lá o que for isso. Puxa. Puxa. Puxa, cara. Acho que eu peguei mais coisa, hein, do que deveria. Mano, eu só quero... Então me dá aqui, ó. Me dá aqui, ó. Isso. Pega ali, ó. Pega ali. É o rosinha, ó. Rosinha, cara. Pega o rosinha. Pega o rosinha. Pega! O relógio, meu Deus! O relógio tá dentro do paciente, cara. Vem de brinde. Vai vir de brinde junto com a cirurgia. Ah, mano. Pega, por favor. Eu tô tão perto. Eu nunca tive tão perto de realizar a cirurgia. E esse... Ah, tem uma outra parte ali, ó, que faltava cortar. Mas de qualquer jeito. Por que que não tá se mexendo esse fiozinho rosa aqui? Será que tem que cortar mais? Pera aí. O pulmãozinho, lindão. Chega pra cá, ó. Ó. O pulmão nem tá preto. Significa que não fuma, né? Eu acho que... Meu Deus. Eu acho que é isso, né, mano? É um bom sinal. Tá bom. Calma. 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 Muita calma. Pelo amor de Deus. É muita calma agora. Cara, é um nível de calmice. É um nível de calma que tem que ter muito grande. Certo? Ai, tá sangrando. Mas tá sangrando muito, família. Vou ter que usar a seringa verde de novo. Pega aqui. Pega a seringosa. Pega a seringosa. Isso. Pegou a seringosa. Usa. Usa. Isso. Usou. Muito bom. Muito bom, mano. É assim que eu gosto, velho. Fica aí. Agora, mano. Como é que eu vou fazer, velho? Como é que eu vou fazer aqui nesse bagulho, mano? Eu tô pensando. O cara tá totalmente aqui, né, mano? De coração aberto pra mim. Mas eu não sei o que fazer mais não, mano. Sinceramente. Os órgãos do cara já tá tudo na minha mão, entendeu? Eu só queria tirar esse rosa aqui. É tão difícil assim, velho? Pegar só o rosinha? Por que que não... Qual que é a dificuldade? Você poderia me explicar? Olha, não vai, mano. Ele não pega. Que bosta, hein, mano? Vou ter que sair cortando, velho. A vida cheia dessas, né? Vamo lá. Isso. Nossa, morreu. Meu Deus do céu. Morreu. Morreu. Pega. Pega. Ixi, eu me agulhei de novo. Pega. Usa. 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 Ixi, meu Deus do céu. Morreu, morreu. Mas tá morto já, mano. Morreu. Nossa, velho. A vida é dura, cara. Brutamente assassinado. Brutamente assassinado nada, irmão. Pô, mal complicado, cara. Que que é isso? Eu tirei. Eu fui mó delicado, mano. Fui tirando assim os pulmão. Pedir licença. Aí chega ali no final, mano. Tem aquele órgão rosa ali. Aqui é... Nossa senhora. Quer saber? Eu tô me aposentando. Eu só volto aqui se vocês quiserem. Se vocês deixarem o like e falarem. JP, eu boto fé na carreira de doutor. Porque fora isso, eu... Eu tô... Pendurando as agulhas, mano. Que isso? Sai fora. Enfim, mano. Esse vídeo aqui teve a edição do Ômega. Ó aqui, tá escrito Ômega. Tá vendo? Coitado. Tô dando mais trabalho pra ele na edição. É, então Ômega, muito obrigado pela edição aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Avalie, curta e compartilhe. Se inscreva no canal, ative as notificações. E é isso. Muito obrigado pelo seu acesso. Tamo junto.